Marcelo Heitor pediu informações sobre as autuações realizadas pela Guarda Civil Municipal a pedido, segundo o parlamentar, da empresa que administra o estacionamento rotativo da cidade. Na verdade eu tenho recebido constantes reclamações de motoristas realmente questionando, muitas vezes a empresa EXPARC tem comunicado à Guarda Municipal para que pudesse comparecer no automóvel para realizar uma multa. Então na verdade eu estou entrando com um pedido de informação hoje para saber do executivo se essas informações procedem, porque entendo que muitas vezes a falta de efetivo da Guarda Municipal é necessário, vejo eu, para a Guarda do Patrimônio Público, muitas vezes a orientação nas escolas e quero, na verdade, averiguar se essa informação procede. O vereador também apresentou um projeto de lei pedindo a revogação do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9.068 com o objetivo de acabar com a cobrança da taxa de R$ 10,00 do condutor de veículo que recebe uma notificação de agentes da EXPARC. Muitas vezes pela falta do aplicativo que está funcionando, muitas vezes o parquímetro e até a dificuldade de encontrar algum funcionário da empresa EXPARC, ele acaba, às vezes, deixando o seu veículo para resolver uma situação e quando regressa, está ali no seu automóvel uma notificação junto com essa taxa de R$ 10,00. Então estou entrando com esse projeto para que a empresa continue fazendo essa notificação, mas que não tenha essa cobrança dos R$ 10,00. Ricardo Sabino pede informações ao Executivo Municipal sobre a abertura de novos concursos municipais. Muitas pessoas aguardando essa informação que foi veiculada no final do ano passado que em 2019 a Prefeitura Municipal abriria concurso para diversas áreas. Então o pedido vem realmente verificar qual a data prevista, quais são os cargos e o número de vagas que eles pretendem estar abrindo neste ano, em um período que tantas pessoas estão desempregadas e procurando uma alternativa a mais na sua vida e na sua carreira profissional. Maria Lígia Podestado DEM falou sobre a reunião que será realizada para discutir o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas relativo ao exercício de 2016 durante o mandato do então prefeito Eloísio do Carmo Lourenço. Não pode, um prefeito não pode deixar para uma outra legislatura restos a pagar e parece que foi o caso em 2016, mas nós vamos analisar e ver se realmente é isso mesmo e vamos dar o nosso parecer.